Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tchau. Não, é que hoje eu pensei muito sobre o nosso casamento. Eu já falei pra você que não dá. Eu preciso contar pra você sobre os planejamentos meus. Você não tem um tostão furado no bolso? Como você quer casar desse jeito? Não, amor. Eu preciso conversar com você. Não, não dá. Não, amor. Amor, alô. Alô, bandida. Lindo, eu vou ficar milionário. Você acabou de ouvir a música Eucaliptos com Jadzi Jadson. O Brasil inteiro está plantando eucaliptos com Jadzi Jadson. Tá aí. Eu vou mexer com o eucalipto. O trem tá feio, o trem tá ruim pro meu lado Ando sem um tostão furado E a mulher quer me largar Já tô pensando em ignorar a minha idade Entrar até pra faculdade e começar a trabalhar Um jeito fácil de resolver meus problemas É ganhar na mega cena e tô cansado de jogar Vou dar um jeito, procurar uma solução Pra ganhar seu coração e você o conquistar Eu vou plantar uns eucaliptos Que é pra ver se eu fico rico e você se apaixona Eu vou fazer um planejamento Pensando no investimento Pra mais tarde nós caçar Eu vou plantar uns eucaliptos Que é pra ver se eu fico rico e você se apaixona Eu vou fazer um planejamento Pensando no investimento Pra mais tarde nós casar Fiquei sabendo que demoram cinco anos E com esse tempo todo comecei a desanimar Dali a pouco cê já não vai tá mais nova E casar com mulher velha minha mãe não vai gostar O meu problema não vai ser os seus 40 Mas vai ser a mulherada querendo me agarrar Quando eu cortar os eucalipto E perceber que eu fiquei rico Essa história vai mudar Vai me subir a ambição Vou querer sua mulherão E você eu vou largar Quando eu cortar os eucalipto E perceber que eu fiquei rico Vai me subir a ambição Vou querer sua mulherão E você eu vou largar Quando eu cortar os eucalipto E perceber que eu fiquei rico Essa história vai mudar Vai me subir a ambição Vou querer sua mulherão E você eu vou largar E você eu vou largar Aô companheiro Com dinheiro do morso Mulher nós arruma em qualquer lugar